Tá foda sem você aqui Sem ter você do lado Tá difícil de dormir E eu me perguntando O que fez você partir Tô cansado de casa Mas eu nem quero sair E ontem à noite eu saí com você Será que a gente resolvia Toda aquela nossa treta E eu quero resolver Mas todo dia eu me pergunto Por que eu ainda espero você me responder Eu só teve esse olhar ao meu redor E entender que isso não era pra ser E hoje à noite vai chover Pessoa uma madrugada Tentando te esquecer Eu te escrevo cartas que você sequer vai ler De vinte pensamentos, dezenove são você E hoje à noite vai chover Pessoa uma madrugada tentando te esquecer Eu te escrevo cartas que você sequer vai ler De vinte pensamentos, dezenove são você Pessoa uma madrugada tentando te esquecer Pessoa uma madrugada tentando te esquecer Eu te escrevo cartas que você sequer vai ler De vinte pensamentos, dezenove são você Pessoa uma madrugada tentando te esquecer E hoje à noite vai chover E hoje à noite vai chover Pessoa uma madrugada tentando te esquecer Eu te escrevo cartas que você sequer vai ler De vinte pensamentos, dezenove são você Pessoa uma madrugada tentando te esquecer E hoje à noite vai chover Pessoa uma madrugada tentando te esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL